Móveis lindos e confortáveis é o que todo mundo procura pra decorar a casa. E a planejamento, ó, tem de sobra pra você. E o melhor é aproveitar o festival de ofertas da planejamento, né? Com certeza, essa semana nós vamos fazer um negócio pra arrebentar. Já tá arrebentando. Vamos continuar mostrando pra você o que é bom e o que você pode pagar com uma condição simplificada. Planejamento nota 10 em conta de pagamento. Mercadoria pra sua casa pro Natal ser campeão. Quer conferir sofá de couro? Gente, esse conjunto, 3 e 2 lugares, o preço antigo, Maquinhos. É legítimo. Ele era de 3 e 300, vamos fazer ele a 1.980 reais. 1.980, só que você pode pagar em? Quatro pagamentos. E ainda vai ganhar um tapete de presente. Tapete de presente comprando estofado de couro. E várias cores, hein? Não para por aí não, gente. Tem estofados aqui super confortáveis, com almofada e manta siliconada. Aqui você vai comprar um móvel certinho pra sua casa e sem gastar uma fortuna. Pode aproveitar porque tem condição de pagar na planejamento. Com certeza. Inclusive pode fazer em até 10 pagamentos. Aqui você vem aqui e negocia, pode fazer com desconto, avista, o descontão que a gente dá à vista. O que você quiser fazer pra sua casa ficar bonita, a gente vai montar quando você precisar. Não tem problema nenhum. E não só pra sala, viu, gente? Pro dormitório também. Pra tudo, vem cá. Agora essa cama tá entrando na promoção, cama king size, de marfim, com madeira pintada, um trabalho diferente. Preço na promoção, pra arrasar. Ela pode ser feita também em pátina, Deborah. Ela custa R$ 990,00. Só que essa aqui é em 10 pagamentos de R$ 99,00. E vai levar o colchão de espuma de brinde. Se comprar do 1,60 por 2, ganha o colchão de espuma. Então não perca planejamento. São vários endereços pra você conferir. A loja tá repleta de ofertas, gente. Muitos endereços realmente pra você comprar com tranquilidade na planejamento. Essa aqui é a loja da Salim Maluf. R$ 3007,00 no Tatuapé. Tem também na Canta Galo. R$ 188,00 aqui no Tatuapé também. Joaquim Floriano. R$ 931,00 lá no Itaem B. E sábado e domingo eles ficam abertos até as 19h. Até as 19h. Durante a semana até as 20h. Não fecha nunca. Vai tá aberto no feriado. Anota o telefone. R$ 822-5919. Planejamento. Festival de ofertas. Vem correndo. Aproveite.